. . . . . . Vamos sedimentar ali o altar. Fez uma oração, vai recuperar os meus danos. Cadê? Tá, já vi que com esse aqui não funciona. E agora vamos pra onde, hein, querido? Ah, caramba! Tem que me acostumar a acelerar com o triângulo, gente. Ah, acho que eu tenho que descer por aqui, ó. Vamos ver... Não lembrava de ser tão bonito assim o jogo. Quer dizer, o jogo era de Play 2, não era pra ser tão bonito assim. Mas não lembrava que tinha umas passagens tão épicas. Opa! Onde que vai ser agora esse... Tá, já indicou que é pra cá. Tem que descer pra cá o começo. Já deu a entender que o negócio é pra cá. Pala um pouquinho, Argos. Isso, opa, para, para, para... Opa! O negócio é pra cá mesmo. Tá certo. Bom, vamos. Opa, opa, cavalinho. Vai, 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 vai. Caramba. Acho que o meu cavalo cansou. Acho que o meu cavalo cansou. Tem que descer pra cá. Ah, eu sei se você tem que bater a luz. O negócio tá pra cá. Já... Certo. Ah! Ah, é! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos... Antes que eu grudo... Tá... Estamos aqui... Ah, eu te achei... Ah tá... Não cai não, querido... Aí... Ah, droga... Mudou de lado, né? Deve ser na cabeça... Opa, cai não! Lá mesmo... Segura firme... Parou e... Tchau! Basicamente são 3 hits aí... É porque eu também estou jogando fácil, né? Vai rapidinho... Não deixar a live gigante... Mas essencialmente é isso... Você dá uma segurada na espada... Segura um pouquinho com o quadrado... Depois aperta de novo... Que... Sem fim... Com mais força... Ah... 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 Tchau, tchau.